a galera do domingão E aí, como é que vocês estão? A gente tá aqui preparando uma jantinha Olha quem tá aqui comigo E nós vamos mostrar pra vocês Eu só tô terminando a preparação Vamos esperar o povo entrar aí Pra gente começar a mostrar tudo certinho Porque tá começando a live agora Senão os povo perdem o início Ainda briga com a gente Agora eu tô cortando uma cebola aqui pequenininha Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar o Breno Tá ouvindo 10 músicas Ó, pra vocês rapidinho Rapidinho Só enquanto o pessoal entra É... Porra, eu tô passando Tá bom Ó o Breno aqui Ó o assistente Ó o meu assistente Assistente não Que ele que vai cozinhar hoje, tá, gente? Eu só tô preparando as coisas Ou seja, eu que tô assistente Quem prepara que é assistente Ai, Deus Gente, do céu Quem que aguenta cozinhar desse jeito? Quem? Hum? Amor, pode pegar uma panela É... Essa é a outra Essa é a outra Essa é a outra Mas você tá em grande Não Só o que pegar nas panelas Tá meio escuro, né, gente? Mas a gente já vai providenciar uma ring light Tem até uma luz aqui Mas essa luz aqui de cima não fica bom Tá meio... Eu acho que só no... O sol tá alto O sol tá alto O sol tá tendo que gritar Ai, que bom É... E aí, a gente já pode começar Será? O povo já tá entrando aí Conta pro povo O que que a gente vai fazer, amor? Hoje nós vamos fazer... Janta? Não Hoje nós vamos fazer Um arroz De brócolis Não, errou De couve-flor Nós vamos fazer arroz De couve-flor Filé E a gente resolveu botar um pouquinho de bacon? Não Não vai ter mais bacon, cara Sem bacon Minha dieta permite, galera É, mas só pela manhã É o seguinte Esse arroz É o arroz Será que a gente vai fazer Essa luz do coco Aqui, ó Pois ela não fica tão boa Piorou ou melhorou aqui? Tá bom, melhor É? Porque fica um bom O olho preto assim, ó Ah, não, Paulo É pra cozinhar É pra desfilar Pra treinar O povo não vai enxergar nada Eu não enxergo Fica duas bolras Tem que enxergar a comida, né? Então É A gente resolveu fazer um arroz de couve-flor Porque é um arroz mais leve Na verdade, gente Não é feito com arroz A couve-flor A luz tava boa A couve-flor Ela substitui o arroz, entendeu? É pra fazer um prato mais leve Melhorou O povo achou que melhorou Isso que importa Se vocês acharam que melhorou Tá bom É pra gente fazer um arroz mais leve É O arroz é só o nome que a gente dá Porque a aparência do prato Fica parecendo um arroz Mas no lugar do arroz Tem a couve-flor Vou mostrar pra vocês como é que faz Ou seja Pra bom entendedor Minha palavra basta Como o povo comer arroz A gente inventa alguma coisa Pra enxer barriga Isso E vai no couve-flor, padrinho Que é o que pode Isso, amor Eu sei a linguagem, né, gente? A linguagem nossa É isso É isso mesmo Então, ó Eu piquei a cebola Cadê? Entra no seu E mostra aqui, amor Ixi, aqui Ah, peraí Deixa eu dar uma aguinha Nessa panela aqui Peraí Que nós vamos passar Uma aguinha Nessa panela aqui Moço, faz tanto tempo Como faço lá E quando você nem mais Até esqueci Que legal Ah, eu tenho que te convidar Na minha Ah Ah, é Eu vou fazer um sozinho Aí, já tava fazendo Trem errado Eu vou te convidar Na minha Ó Passar mais Rápido Nessa panela Deixa eu Vou chamar Você tá aí Entra na minha Deixa eu te chamar Peraí Olha ele Na live Transmitir ao vivo Com o B Só que você pode Barrar o som Fica ouvindo Ai, chega Vai ficar Deu de preferência Por quê? Deu de preferência? Deu Deu Passar a pé Deu de sol De quem? O céu Não vai pensar Então desliga Eu faço Mão separado Ah, mas aí vai Não Remover Breno Simões Tchau Tá muito barulho É Aqui, ó Então vamos fazer o seguinte Calma, mas aí a gente Vossos dois Vou fazer Aqui só pra Pra complementar Galera, é o seguinte A gente tem que compartilhar aqui Não deu certo E aí eu vou filmar O meu Mas você vai precisar Trabalhar agora Não, mas eu deixo aqui Porque aí vai Complementar na galera Tá, mostra um pouquinho Tipo Assim, ó E aí depois Complemento Não dá nada Ó Então aqui já tá Eu piquei a cebola Bem pequenininha Segue nos bastidores E aí você vai ter que Arrumar um suporte Porque agora você vai trabalhar It's time Ladies and gentlemen Chefs Pra mim Ai 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 Eu tô Eu vou fazer Muita coisa Nesse tempo Ah Ó Então Nós vamos começar A cozinhar Amor Para Lendo o teto Aí galera Fala 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 Fazer o prato É A base de manteiga Tá gente Não é A gente não vai fazer No óleo E nem no azeite A gente vai colocar Só um fiozinho De azeite Pra não queimar A manteiga Porque a manteiga Queima mais rápido Tá aqui ó Então primeiro Amor Tá aqui ó O Breno vai dar conta De cozinhar Se tiver a live dele Não hein Você se importa De eu começar O negócio aqui? Tá muito nervoso A quem vai trabalhar Ninguém aqui Ó Minha colher É Coloca uma Não Não é muito não Aí ó A gente vai colocar Manteiga Isso Já aprendeu A ligar o fogo Raspa com a Olha o mundo aí Aí deu Meu amor Tudo certo? Liga o fogo Pode ser o lá Com o lindinho Melhor Que é menor O fogo É o primeiro Não precisa apertar Isso Pronto Ah Que pedaço Que bom demais Conseguiu ligar O Breno conseguiu ligar É lá Não Mas fala pra galera aí Que você demora 32,3 mil 33 Não 43 Eu demoro 43 minutos Pra ligar o fogo Tá gente É sim Vou filmar Você vai ver Vou filmar Eu cozinho todo dia Deixa a panela aí Abaixa o fogo Pra manteiga derreter E bota um fio de azeite Um fio de azeite Fudeu Deve ser um pouquinho Toma É Só pra não queimar a manteiga Aí ó Só por mais um pouquinho Uai você falou Um fio Um fio é muito mais gays Dá mais fomeio o cabelo Pronto Ai ó Um fio de azeite É Só pra Não queimar a manteiga Deixa a manteiga derreter Aqui gente A gente pegou Patinho Essa carne aqui É patinho E a gente Cortou ela Em tirinha Carne magra Lembrando que é carne magra É porque hoje Como a gente tá tentando Manter uma alimentação Mais saudável Ó A gente tá comendo carros magras Entendeu? Entendeu? Patinho Ó Podia ser um filé mignon Uma Um bife Antio Mas não Agora nós vamos aumentar o fogo Ó E nós vamos pôr a carne aí A gente não temperou a carne Vai temperar tudo lá Na frejideira Pode pôr a carne Pronto Tá colocando a carne na panela Vou filmar pra vocês aí Ó Caralho Mano Eu sou bom demais Nesse negócio Uh Olha Chega o meu vizinho lá Vamos comer todos juntos Com o Breno Pôr uma carne na panela Vai pedir cozinhar gente Já tá bonito E a gente já gosta de cebola também Amor Tá tão bonito Carne e a cebola picada Na panela Ó Os dois Pega a qualidade O fogo tá alto Tá Pronto Vou usar a carne E o cozinhar a panela E estão falando que o meu levo tá dando é como a outra Pode ser cebola roxa Também fica muito gostoso Eu adoro cebola roxa Não precisa colocar muita carne Porque a gente vai colocar outra proteína Que é o shimeji Vou mostrar pra vocês Quem for vegetariano Quiser fazer só com o shimeji Dá pra fazer também Gente não precisa comentar as duas lives Comenta só uma Escolhe uma e assiste Não precisa ficar preocupada Com comentário Eu imaginei que o pessoal ia ficar preocupado Não, relaxa Não preocupa com comentário Com O foco É aprender Não precisa preocupar com isso Ninguém tá preocupado com o mundo Nela não Aqui ó A gente vai fazer Não, não É o prato fitness não É o prato mais leve Gente A gente não é fitness Entendeu? Porque fitness é um estilo de vida Bem diferente As pessoas são mais certinhas Alimentam bem regrado mesmo Então A gente não tem o direito De falar que a gente é fitness não A gente tenta fazer uma alimentação saudável Então Pra complementar Tem que mexer, amor Obrigado Pra complementar A gente vai colocar shimeji Por isso que não tem tanta carne Mas primeiro tem que fazer a carne Porque a carne demora mais a cozinhar Viu? Aqui ó Não tem nome É arroz de couve-flor Aí o arroz de couve-flor Peraí Vou mostrar pra você O shimeji A gente só vai Partir ele assim ó Não precisa de faca Tá vendo? Aí Vai desmembrando ele ó Não precisa cortar com faca Pode desmembrar pequenininho O shimeji É bom mexer só pra não dar essa aguinha Aí no pão Fazendo esperança A gente não colocou nenhum tipo de tempero ali na carne Cezinho né A gente vai temperar agora Não vai colocar muito sal Porque depois a gente vai colocar Molho shoyu Que eu separei aqui Pra temperar Quem não gosta de shimeji Não coloca shimeji Pode colocar outra coisa Já Pode colocar outra coisa A gente vai colocar brócolis Shimeji Carne E boi Tem a opção também Quem não gosta de shimeji Põe shimeji Dá pra fazer com frango Cenoura Dá pra fazer frango com legumes Que vocês gostam Mas eu vou tomar pra ter água no negócio Tá uma boteira aqui em cima Aqui tá super Não Ele vai de água Só tem que continuar mexendo Se parar da água Mexe, mexe, mexe A gente vai temperar A carne que tá na panela agora Fica pronto rápido É rapidinho É, vou guardar esse aqui Vou pôr só isso A gente vai temperar Com pimenta moída na hora Vai Aí vocês vão ver o rendimento, tá? Vou mostrar pra vocês A gente vai temperar com Pimenta moída na hora Aqui ó Pode baixar Aí vai mexendo Eu adoro pimenta moída na hora Quem não gosta de pimenta não come O Breno também adoro Você ama pimenta? O Breno quase bebe pimenta Tá vendo? Que negócio Meu filho, você gosta de tanto? Não gosta não? Gota 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 Se precisar pôr mais A gente vai pôr mais pra corrigir Mas por enquanto as duas pitadinhas estão Tá ok, gente? Não, pega outra colher pra mexer Eu não Quem vai fazer isso é o Breno Não, tá tirando a onda? Acaba na água já, filha Aqui ó Agora a gente vai colocar o shimeji Junto com a carne Pra ele pegar no tempero E ir cozinhando, tá? Vou colocar na panela Vocês vão ver aqui Deixa eu virar aqui Pra vocês verem Aqui ó Aqui tem aproximadamente 200 gramas de carne Nem isso Uma 180 gramas de carne E uma 100 gramas de shimeji Pronto Tá tudo lá na panela O Breno vai continuar mexendo ali Estão vendo, né? Pra o shimeji ir cozinhando Aqui ó A gente vai colocar brócolis também Eu vou abaixar Agora eu vou abaixar um pouco o fogo Não significa que ele vai murchar Vou abaixar um pouco o fogo Abaixei um pouco o fogo Tava no fogo alto E a gente vai colocar brócolis também Vou ensinar um truque pra vocês Vocês sabem que o shimeji é brócolis? Eles por aí Depois com essa miséria Ficou marronzinha Eu ia comprar errado Certeza Aqui ó Deixa eu chegar no canal Você tem que ir mais de marronzinha Não tem como no japonês Ah, eles estão falando Que a colher está fazendo muito barulho Ah, vocês estão Uma frescura Muita gente falou É... Tem outro que pegar outro De plástico Vou trocar Vocês não fiquem pirraçando O Breno não Depois eu tenho que aguentar Vou colocar ele... Aqui ó Vou pegar uma outra colher Essa aí está fazendo muito barulho Vou ensinar uma dica pra vocês Do brócolis Que eu gosto Eu já lavei o brócolis E eu vou colocar ele no micro-ondas Tipo um minuto e meio Dois minutos Uma porçãozinha assim Tá vendo, né? Que ele aí já vai chegar cozido É só colocar na panela Então vou colocar no micro-ondas Muita gente me pergunta assim Paula, como é que você faz pro seu... É... Porque o brócolis fica verdinho e tudo Não precisa cozinhar brócolis na água, gente Não precisa Você coloca ele no micro-ondas Um minuto e meio Mais ou menos Aí você vai ver Ele já vai ficar bem verdinho Cozido Depois você pode passar ele na frigideira com azeite Aí você tempera com sal Com alho Se gostar também Porque é gostoso Mas não precisa cozinhar ele em emensão de água, não Ele perde muito nutriente Agora Aqui, ó Tem molho shoyu Eu vou virar o molho shoyu na panela Pra temperar Que o arroz é no molho shoyu Pra ir temperando O brócolis ainda não O shimeji E a carne Aqui, ó Abaixou o fogo? Então vou aumentar agora Aqui tem aproximadamente 30 ml de shoyu, viu gente? Não tem mais que isso Isso aí O brano tá Com o shoyu Tá misturando aqui tudo Lembrando que tem shoyu e shoyu, né galera? Então pega aqui Minhas calorias Aqui não tem sal Já que Já tá tirando o arroz mesmo Vou pegar o brócolis ali no micro-ondas Mentira! Tá tarde, bora! Volta! Tem coragem de largar você com o aparelho Com o fogo ligado, não Vê! Ó aqui, ó Aqui, ó Ó como é que ele fica bem verdinho E já chega cozidinho, tá vendo? Dá pra vocês verem? É porque tá meio quente, ó Aí aqui Deixa eu virar o... Aqui pra vocês verem, ó Viu? Ele já tá bem cozidinho Agora eu vou picar ele pequeno Pra gente colocar Pra gente colocar... Deixa eu... Vocês estão vendo que vocês querem ver o brano sensualizando aqui, ó Pra formar pra vocês Vocês terem esse privilégio Aqui, ó Piquei Eu vou pôr ele na panela Deixa queimar Aqui, ó Pra ele pegar no bolso Ah, amor Você vai ter que experimentar o sal, tá? Dos todos Não Aqui, ó Vou pôr o brócolis na panela Você mistura e experimenta o sal Deixa eu filmar pra vocês Vê como tá ficando do meu Quem tá acompanhando Ó Viu? Tá com a cara boa, né? Eu abaixei o fogo agora Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Agora... Tá tudo ok? Agora... Agora é o arroz e couve-flor Olha como fica o arroz Não é o arroz, né? Deixa eu virar Deixa eu mostrar pra vocês Isso, mostra aqui, Lu Vira assim, ó A couve-flor fica assim, ó Gente, ó Eu piquei ela na faca Mas dá pra picar no processador Dá pra picar no ralador Que ela vai ficar bem pequenininha Quem não tem ralador Quem não tem processador Pode picar na faca Eu piquei na faca hoje A gente tem processador Mas eu piquei pra vocês verem Que dá pra fazer na faca Eu até deixei um aqui por último, ó Eu vou mostrar pra vocês Mas é esse aqui Ela é crua, tá? Não precisa... Não precisa... Cozinhar Aqui é cru A couve-flor tá crua Pra quem tá perguntando Eu vou mostrar pra vocês Como que dá pra picar ela Com a faca mesmo Pra quem não tem ralador Nem... Deixa eu tentar ver daqui Se vai dar pra vocês verem Vai É pra picar normal, viu, gente? Aproveitei aqui o... Cara, quando faz muita coisa As mãos diferentes Mexe aqui Dança E filma Aqui você pica ela Compridinho Em tirinhas E depois vem picando aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês verem, tá? Ou tá estourado? Depois vem picando em tirinhas, ó Começar aí, irmão Tem que experimentar Pra ver se tá bom Se precisa de mais Se precisa de mais pimenta Ó Ficou pequenininho Juntou Não tem mistério E aí Também funciona Pra ralar no grosso A couve-flor E se você tiver também O processador Pode passar no processador Não precisa processar muito Não vai ficar minúsculo Ó Prontinho Tá vendo? Dá pra picar ela no... Na mão mesmo, viu? Vou picar aqui Só pra vocês verem Porque quem não tiver Dá pra fazer do mesmo jeito Você tem que experimentar, amor Não, você não Bem Tudo tem que experimentar O Breno vai experimentar o sal Porque a gente já colocou o shoyu O shoyu tem um pouco de sal E a gente colocou pimenta E um pouquinho de sal Então ele vai experimentar Pra ver se o tempero tá bom Ou se precisa acrescentar mais sal Mais pimenta Cada um acrescenta do seu gosto Ó Fica assim Precisa de sal? Tá bom? Deixa eu experimentar Tá gostoso Não precisa de mais sal, gente Ou seja, duas pitadinhas de sal 180 gramas de carne Pode brócolis? Ah, brócolis eu não peguei Mas eles viram Uma porção assim, ó Uma porção de Que satisfaz Mas nesse... Os legumes que podem colocar A gente pode ser A gosto Pode colocar cenoura Pode colocar brócolis Pode colocar berinjela Abobrinha O legume que vocês gostaram Não tem receita, não A gente tá fazendo aqui É... A gente faz as coisas Mais ou menos com o que tem Pronto Aí agora Ó Agora que tá prontinha a mistura Eu vou colocar o salário ali Pra gente colocar na couve-flor Dá pra colocar no ar de cima O quê? Com o celular Eu vou virar Meu, mãe Não Eu faço o mesmo É aquele lá, pode deixar Você vai mexer Porque aí a gente vai ver a quantidade Só cuidado com o meu rosto Ai Você não me dá uma cotovelada É no caude Eu vou misturar Eu vou pôr um pouquinho da couve-flor Aqui a couve-flor tá crua Viu, gente? Ó Vai misturando E a gente tem que ver a quantidade Tá fora do fogo? Não, né? Não Aí Você pode aumentar Tá bem baixo É É só pra não queimar Porque como a gente tá explicando Ó Acho que tá bom Viu, ó A gente colocou o couve-flor Vou colocar só mais um pouquinho Aumentou o fogo Acho que vai precisar temperar mais um pouquinho É, vai sim Ó Pronto O Breno tá misturando Demi Muito bom Aqui é bem rápido, viu, gente? Não precisa esperar muito Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta Um pouquinho mais de sal também É, vou pôr um pouquinho mais de sal Porque agora a gente contava gostoso Mas a gente não tinha colocado a couve-flor ainda, né? Agora que colocou Acho que vai precisar de um pouquinho mais Mas é uma pitadinha Tá pegando a mão de chuva, né, moleque? Ó Eu saí aqui, gente Deixa eu virar Vou colocar só mais uma pitadinha de sal Não é isso Cadê o sal? Ah, tá aqui Ó o nosso salzinho Prontinho Deixa eu mexer aqui E tá pronto Não precisa deixar muito tempo Porque a couve-flor Como ela tá picada bem pequenininha Ela não demora muito pra cozinhar Então se deixar muito tempo Ela vai derreter Aqui Prontinho Pode desligar o fogo Musique ele boa Para finalizar Vem, tá com musiquinha romântica Passa jantar Desligar o fogo Boa, vai sujar esse batom. Pronto. Aproximo. Ai, muito bem. Deixa eu ligar o fogo. Pronto. Agora eu vou preparar o prato. Pratinho e só uma mesa. Pra gente jantar. Vocês gostaram? Deixa eu mostrar pra vocês o final. Aqui, ó. Ó. Ficou com a cara? É música romântica por causa do Breno, tá gente? Seguinte. Esse aqui você pode acompanhar uma saladinha. Fica gostoso. Uma saladinha de rúcula, alface, tomate. Fica bem gostoso. A gente vai comer só ele mesmo. Mas já tá pronto. É um prato que faz numa panela só. Não precisa ter tanto de panela pra sujar. A panela saiu viva, gente. Vocês acreditam? Mesmo com toda a força do Breno. Que a Breno tá treinando muito. Crossfit. Pá, pá, pá. Amor, vou trocar o prato. É o prato em fundo. Mas eu pensei. Vou colocar o prato em fundo. Choquei. Vem visitar a gente, amores. Vou trocar o prato. Pra gente comer o prato em fundo. Porque como é tipo um risotinho, né? É melhor o prato em fundo. Aqui, ó. Aqui. Não, esse relógio ali, gente, é só um enfeite. Como a gente já... Todo mundo fica falando da hora do relógio. A gente alugou o apartamento imobiliado. Ele já tava ali. Essa hora é eterna. Ela só fica nessa hora. Não muda, não. Isso. Vocês gostaram do arroz de couve-cô? Como eu falei, dá pra fazer com várias coisas. Dá pra fazer com frango, bacon. Dá pra colocar ovo. Quem é essa pessoa? Tem uma pessoa aqui verificada. Depois vou entrar na conta dela pra ver quem quer. Fiquei curiosa. É... Deixa eu colocar essa panela lá mesmo, meu amor. Vou colocar na panela. Nossa panelinha. Hum, tá cheirando bem. As lives estão em tempos diferentes, o povo falou. É, eu tô no wi-fi. É, eu tô no wi-fi. Prontinho. Tem um suco ali. Vou pegar gelo. Já tem copo lá mesmo ou não? Tem? Então, vou pegar um copo. Pra pôr gelo. O Breno já pôr. Deixa eu mostrar a pimentinha do Breno, gente. A gente comprou faz uma semana. Vocês falando que ele não come pimenta. Pimenta. Não é pouca pimenta que o Breno come, não. De olho e não sei. Breno Simões. Pegar gelo. Cadê o copinho pra ele pegar o copo? Pegar gelo. Turma, boa dúvida. Tudo certo? Cadê o nosso gelinho? Cadê o nosso gelinho? O Breno é uma pimenta. Peraí. Peraí. Valo e Dança. É. Valo. Que? Não! Não tem nada disso. É a otro de São Paulo! A gente não tem casa própria, não. Nome da música? Galera, essa música é dos filmes da Lady Gaga. Ele tá perguntando. Eu morava com meus pais e veio com os pais dele. É muito joia, né, meu irmão? Olha aqui, ó. Pronto. O que é que você quer falar aqui no Spotify? Ah, essa última, esse álbum dos filmes é muito fofo. Ó, olha só. É exatamente. Agora deixa eu perguntar. Quantas vezes vocês acham que eu ouvi essa música já? Não, dá um chute aí. Mais de mil, Breno. Houve as músicas mais de mil vezes. Tá? Mais de mil. Então, com a teledança, vocês viram pra... Eu não sou obrigada. Ficou esperando a comida esfriar. A mão vai baixar um pouco. A mão vai baixar um pouco. O que eu fiz antes eu filmei. Ó. Olha aqui que bonito. Veja, Ju. Não, já saiu tudo. Tá de férbio, velho? Já. Não, eu queria ver que eu assisti com você. O próximo tá. Vou filmar o próximo. Amém. Pra vocês verem. Obrigado. Como que tá bonito. Vocês estão ouvindo aí, gente, né? Com certeza tá ouvindo. Aqui, ó. Prontinho. Olha que delícia. Saudável. Bonito ainda, né? Gostoso. Beijo, gente! Espero que vocês tenham gostado. Nosso prato de jantar. Tirando um pouco do arroz, que a doidata tá à noite. A partir das seis. Nada, 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 nada. Em qualquer tipo de dieta. No meu dia, se eu faço inflação, até pode que a doidata. Então, acho que é isso. Depois a gente vai fazer a receitinha lá. Top por top, tá? Eu vou tentar mais uma vez. Eu tenho que tentar, assim, a gente tenta passar a receita o mais próximo possível, mas é tudo feito no olho. Então, a gente vai tentar passar uma receitinha, mas se precisar, dar um temperinho seu aí em casa, vocês podem dar. Do jeito que vocês gostam, o temperinho que vocês gostam. Substituir os legumes. Também é legal. Se não gostar de branco, eles colocam uma cenourinha. Mas é sempre bom colocar uma corzinha também no prato. Então, vocês vão adaptando e postem aí pra gente ir. Beijo, galera. Obrigado por entrar na live, por estar conosco aqui nesse finalzinho de domingo. Bora xabarrinha. E amanhã, segunda-feira. Boa! Meus amores, a gente tá finalizando a live ali. Ai, gente, vou precisar muito, menina. Ai, Fui. O que é? Ó, a gente vai jantar agora. Vem cá, amor. Parece que não. Terminamos nossa jantinha. Agora a gente vai jantar. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou tentar passar a receita pra vocês aqui. O mais próximo possível do que a gente fez. Como eu falei que já, a gente tenta fazer uma receita. A receita é de olho. Então, a gente vai tentar passar as medidas mais ou menos pra vocês. Ai, vocês podem adaptar do jeito que vocês gostam, do direitinho. Mas, com certeza, vocês não conseguem fazer porque vocês viram bem simples, né? Não tem mistério nenhum, não. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai jantar. É as frias frias, né? As frias frias. Ai, a gente faz falando por aqui. Manda lá no direct se gostaram. Bonito e prato, né? E bem saudável. Ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom final de domingo. Até depois. Põe no feed, que não deu pra entender. Vai ter depois. Tá, depois a gente vai colocar nos stories, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.